Estando menos de um mês para a Páscoa, costuma aumentar a busca pelos tradicionais pescados da Semana Santa. Diz uma coisa, você já comprou o seu? E o mais importante, né? Você sabe como escolher os melhores produtos? Se não sabe, presta atenção nessa reportagem do Alan Garcia. É no centro pesqueiro do Jaraguá que seu Geraldo costuma comprar o peixe tradicional da família. E apesar de conhecer a vendedora, ele sempre está atento à qualidade do pescado. Tem que ser o peixe escolhido, né? E ela já sabe do meu gosto, então ela já prepara da maneira que eu gosto. Porque se tiver qualquer defeito no peixe, como é que se diz, no aspecto dele, eu já não compro. A procura por peixe, camarão e sururu aumenta quando chega a quaresma. E é por causa dessa demanda que precisamos observar as condições dos alimentos com mais atenção na hora da feira. Paulo Bezerra é o gerente da Vigilância Sanitária de Alagoas. Para ele, devemos olhar primeiro sempre a estrutura do mercado e nunca deixarmos as compras para a última hora. Quando você chega numa banca como essa, você olha primeiro quais são aqueles produtos que estão sendo oferecidos nas bandejas de ácido inoxidável ou alumínio. Aqueles produtos que o prestador tem um determinado cuidado de colocar escamas de gelo por cima para ir mantendo a mesma temperatura do produto. Se você puder, adquira os seus produtos com a certa antecedência. Aí você vai ter duas vantagens. Primeiro, o preço não está majorado. Porque quanto mais se aproxima dos dias santos, a quinta e a sexta-feira, mais o produto aumenta de preço. Porque a procura é maior do que a oferta. Segundo, você não compra os restos que vão ficando. Você tem a condição de escolher o seu produto. E você sabia que peixes e crustáceos apresentam sinais diferentes de quando estão bons e ruins? Por isso, faça uma vistoria enquanto escolhe qual vai levar. O peixe, por exemplo, você pega o peixe, se ele for de escama, você tenta tirar uma escama. Se ela sair com facilidade, é que aquele produto não está mais prestando para o consumo. E quando o peixe não tem escama, você coloca o dedo no lombo do peixe e faz força. Aí você provoca uma depressão. Quando você tira o dedo, aquela depressão volta imediatamente. Se a depressão custar voltar ou não voltar, é porque aquele produto já está em estado de decomposição. Aí você vem para a comida nobre, que é o camarão. O camarão é uma comida nobre, mas tem muita gente que tem alergia. Só em pegar no camarão você tem alergia. Então você pega o camarão e com o polegar e o indicador você aperta. Ele tem que dar aquela sensação de que você está apertando uma coisa que é meio emborrachada. Ele vai e volta. Se você fizer uma pressão e ele esmigalhar, ele já não presta. Se você gosta de comprar em grande quantidade, provavelmente vai congelar. A sugestão é fazer porções para não descongelar tudo sem necessidade. Essa história, congela-descongela, não dá uma boa qualidade ao produto. O correto é você dividir aquele produto que você adquiriu em porções que você vai usar a cada dia. E outra coisa, nunca descongelar abruptamente, ou seja, tirar do congelador, botar na água, botar na água morna, botar no ventilador ou no micro-ondas. Então, tudo que você faz abruptamente perde a qualidade do produto. Pois é, para muita gente aí, já está aí, não come mais carne, vai até a sexta-feira santa, que é dia 29, né? Esse ano de março, e tem que seguir aí as orientações, essas dicas. Você vai lá no Centro Pesqueiro, no Jaraguá, vai no mercado da produção, vai pertinho da sua casa onde vende. O importante é pesquisar o preço e ver a qualidade do produto para não se complicar. Porque frutos do mar, se você tiver uma complicação, o negócio fica muito mais difícil, né? A barriga agradece, né? E o bolso também.